Oi, tudo bem? O coronavírus preocupa as pessoas do mundo inteiro. Em Curitiba, até a tarde desta quinta-feira, foram confirmados cinco casos pela Secretaria da Saúde do Estado do Paraná. Nós vamos aproveitar que temos egressos e alunos fora do Brasil para tentar entender como esta doença está atingindo várias regiões. A correspondente internacional da Rede Teia, que foi nossa aluna, Ana Tereza Mai, traz informações direto de Coimbra. Em Portugal já passa de 60 números de infetados. O maior número de doentes estão no Porto e em Lisboa. Aqui em Coimbra ainda não há casos de pessoas infetadas. A cidade de Lousanda e de Felgueiras receberam alerta amarelo, porque muito provavelmente os primeiros casos partiram de lá. Então, estudantes que foram para as outras cidades, o que é muito comum aqui em Portugal, saírem de cidades pequenas e irem para grandes, já foram alertados. As universidades de Braga e de Coimbra encerraram suas atividades. Agora os alunos estão tendo aulas online, mas também os alojamentos das universidades estão sendo encerrados. Os alunos estrangeiros vão ser concentrados em alojamentos específicos. Além disso, Portugal também fechou a fronteira com a Itália, que é o país que está em quarentena total. Agora vamos com a correspondente Júlia Buc, que traz novas informações direto da Espanha. Aqui em Santander nós tivemos pouquíssimos casos confirmados do Covid-19. Então, por enquanto, a aula, trabalho, está tudo seguindo o fluxo normal. A maioria dos grandes eventos que estavam sendo planejados para as próximas semanas foram ou adiados ou cancelados por conta da aglomeração de pessoas. Você vê pessoas andando nas ruas com máscaras, mas por enquanto, comércio, transporte, universidade, escola, está tudo funcionando normalmente. As orientações que nós recebemos foi para tomar os cuidados básicos, ficar atento aos sintomas e acompanhar as notícias e as atualizações sobre o assunto. Eu sou Júlia Buc e eu falo diretamente de Santander, na Espanha, para a Rede Teia. Obrigado, Júlia, pelas informações. E nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump proibiu a entrada de aviões que venham da Europa. Vamos falar com Amanda Furman, correspondente em Nova Iorque. Sendo bastante honesta a minha visão, aqui as coisas estão bem tranquilas, o pessoal não entrou em pânico, os mercados estão normais, eu visitei pontos turísticos, ontem, antes de ontem, poucas pessoas usando máscara, realmente está bem tranquilo, o pessoal não está em pânico, o presidente Trump, ele entra direto no jornal, falando, dando anúncios, a última posição dele foi proibir a entrada de estrangeiros da Europa, mas caso você seja americano ou tenha parentes aqui, de primeiro grau, você pode ainda entrar nos Estados Unidos. Porém, como as companhias aéreas não vão conseguir preencher voos, eu acredito que as pessoas que estão lá, que são americanas, vão sofrer as consequências também desses 30 dias de contenção que o Trump anunciou ontem, que, se eu não me engano, começa amanhã. Então, por hora, aqui as coisas estão tranquilas, vamos ver nos próximos dias como o vírus se espalha muito rapidamente, então é uma situação realmente preocupante, eu vim a passeio, né, como turista é complicado, né, se a gente tivesse a opção de não ter vindo nessa época, mas como as passagens estavam compradas há muito tempo, a gente acabou vindo do mesmo jeito. Mas por hora são essas informações aqui de Nova York, e é isso, agradeço aí a participação e acho que a única coisa que temos que fazer é nos prevenir, nos cuidar e pensar no grupo de risco, né, que são os idosos. É isso, Amanda Furman para a Rede Teia de Jornalismo. Obrigado aos nossos correspondentes pelas informações. Só lembrando que é importante não ficar em estado de pânico. Vamos seguir as instruções recomendadas pelo Ministério da Saúde. Esse foi o PNOTICS de hoje, até a próxima. Tchau, tchau!